Fala pessoal, eu cometi um pequeno erro aqui e eu ia mostrar pra vocês o primeiro ataque, o primeiro ataque e como ele é feito a um portal e quando eu fui perceber, eu não estava gravando o vídeo. Então eu comecei a gravar, eu já estava em cima ali pra começar o ataque. Outra coisa, vocês vão notar que eu já adiantei bastante o assentamento, eu evolui bastante e eu contratei algumas balistas, realmente aquele ermitão era o ermitão das balistas, certo? E eu também aumentei bastante, essa que vocês vão ver agora é a Ilha 1, né? E eu vou atacar o portal do Pier, que é aquele único portal que é diferenciado dos outros portais, porque ele não é de pedra, ele é um portal orgânico, ele é um portal vivo e ele ataca você de volta quando você ataca ele, tá? Outra coisinha também que ele tem de diferente é o fato de que o portal do Pier, quando ele é destruído, ele abre espaço pra você construir o farol. Eu vou mostrar tudo isso no vídeo de hoje. E quando você constrói o farol, todas as vezes que você voltar pra ilha, o seu barco não vai mais bater. Por causa do farol, o barco, quando você chegar na ilha, vai estar inteiro e você não vai mais precisar ficar reconstruindo o barco. Ele vai se guiar pelo farol, vai parar no Pier do farol da ilha, que é onde você vai poder embarcar novamente no seu barco, né? No seu navio pra poder ir pra outras ilhas. Outro detalhezinho que eu quero, que eu vou frisar aqui nessa gameplay que eu vou mostrar pra vocês, é que, bom, eu vou mostrar a padaria, né? Mais uma vez. Se eu não me engano, eu já mostrei no vídeo passado. E vou falar sobre como ela funciona. Enfim, vou falar de novo, porque eu tenho quase certeza que eu já falei no vídeo passado. E vou explicar pra vocês um detalhe a respeito dos ataques. Porque toda vez que você derruba um portal, imediatamente uma lua de sangue é acionada. E as luas de sangue, como eu já expliquei, são as luas que fazem um ataque intenso e muito maior que um ataque normal aparecer. De um dos lados. Que você nunca vai saber de que lado vai vir. E tem um outro detalhe a respeito da lua de sangue. Mas eu vou explicar isso ao longo do vídeo. Beleza? E eu também tenho as catapultas, né? Que ajudam na proteção. As catapultas não são pra... Você não vai levar as catapultas nos ataques, mas elas vão ser o seu contra-ataque. Elas vão estar no limite dos portões mais externos que você tiver no seu assentamento. E vão ficar defendendo a sua base, o seu assentamento. E também tem o tiro de fogo, que é um upgrade que você faz nas catapultas, que eu vou mostrar pra vocês. E por fim, antes de começar aqui o vídeo, eu também vou mostrar pra vocês os lanceiros. Vou reforçar com vocês a questão dos lanceiros e vou explicar como funciona a dinâmica da construção, das construções específicas dos ermitãos e... Hermitões, né? Caramba, eu tenho dificuldade de acertar o plural dessa palavra. Eu acho que são ermitões. E também como funciona os ataques, porque você tem que contratar cavaleiros, os knights, né? Você tem que contratar os cavaleiros pra poder fazer os ataques. Além de outras coisinhas interessantes que vocês vão ver. Então, sem maiores delongas, vamos que vamos. Vamos pro vídeo. Então tá aqui, ó. Estão chegando as duas equipes com os cavaleiros. Os knights, né? Os guerreiros ali. Você pode ver que toda vez que... Que os bichinhos estão chegando pra atacar os arqueiros. Esses cavaleiros com escudo e com a clava, eles defendem os arqueiros. E você pode ver que de vez em quando eles perdem moedinhas também. Você pode dar dez moedinhas pra cada cavaleiro, pra que eles consigam suportar também esses ataques. Quando as moedinhas acabam, tanto é que eu corri pra dar mais algumas moedinhas pra eles. Tentei dar a moedinha pro cavaleiro ali. Quando as moedinhas acabam, os cavaleiros deixam o local e voltam pro assentamento. E vocês puderam notar também que o portal tava usando um dos tentáculos pra dar umas porradas. Se você chegar muito perto do portal, aquele tentáculo te atinge e várias moedas vão voar da sua sacola. E aí vai ser um problema pra você isso aí. Então tem que tomar cuidado, mantenha uma certa distância do portal. Bom, a gente estava de dia. Vocês podem ter notado que era dia. Como é a ilha 1, do lado esquerdo tinha um portal do pier e do lado direito tem um portal da caverna. Só tem dois portais na ilha 1. Então como eu matei o portal da esquerda, que era o portal do pier, não vai ter mais ataque pela esquerda. Então eu não preciso mais se preocupar com o lado esquerdo. Porém, vocês devem ter reparado que estava de dia e anoiteceu. Esse é o detalhe da lua de sangue do combate. Quando você derruba um portal, imediatamente, pode ser de manhã cedo isso, imediatamente vai ficar de noite e a lua de sangue vai aparecer e vai vir um ataque. Inacreditável contra o seu assentamento. Então você tem que estar preparado. Você vai atacar um portal, espere um contra-ataque de retaliação imediatamente, após você destruir o portal. Outra coisa, está de noite, a lua de sangue está passando, mas nós estamos, na verdade, de dia. O que está acontecendo aqui é sobrenatural. Ou seja, quando essa lua de sangue se pôr, você vai ver que vai voltar ao normal, porém, o dia está passando. Então pode ser que a lua de sangue vai se pôr, você pode ver aí, mas está anoitecendo. Então você vai ter mais um ataque logo após a lua de sangue. Não sei se isso ficou claro para vocês, mas, por exemplo, agora eu não sei direito se está amanhecendo ou acho que está amanhecendo. Deixa eu explicar para vocês o que eu tentei explicar para ver se vai ficar mais claro. Você começou a destruir um portal, é meio-dia. Desculpa, você começou a destruir o portal de manhã cedo, você acabou de destruir o portal, é meio-dia. Os seus cavaleiros e arqueiros vão correr de volta para a base. Você vai correr de volta para a base. Vai ficar de noite e uma lua de sangue vai começar. Você vai dizer assim, era meio-dia? É, era meio-dia, mas anoiteceu. A lua de sangue passou, então supostamente vai amanhecer. Certo? Errado. Porque a lua de sangue fez o dia virar noite. Ou seja, era meio-dia e a lua de sangue começou. Enquanto a lua de sangue está acontecendo, o sol do meio-dia está andando. Então a lua de sangue acabou e o sol está se pondo. Então você vai ter a lua de sangue, que é uma noite artificial, sobrenatural, e vai começar a noite natural imediatamente depois. E pode ser que, para o seu azar, você tenha cronometrado tão mal que depois da lua de sangue artificial vai vir uma lua de sangue natural. Ou seja, você vai ter duas luas de sangue seguidas. Isso é raro, mas pode acontecer. Não sei se ficou claro. Vamos voltar aqui a gameplay. Eu estou construindo o pier. Desculpa, estou construindo o farol. Vocês estão vendo aí que eu estou levantando o farol. O upgrade do farol, eu vou ter que confessar para vocês, eu não sei exatamente qual é a diferença do farol básico para esse farol nível 2 para esse farol nível 3 que eu estou construindo agora. Aí, o farol nível 3. Não sei qual é a diferença. Eu não sei se o barco chega mais rápido, mais devagar, não sei dizer. Deve ter uma diferença. Não deve ser só a estética. Como não tem portal nenhum para o lado esquerdo, vocês podem ver... Deixa eu até voltar um segundo aqui. Não precisa voltar. Olha aí. Vocês podem ver que essa última árvore está com um x marcado. O que significa isso? Eles vão construir ali... Estão construindo ali o portão no limite do pier, no limite do lado esquerdo do mapa, e estão derrubando aquela árvore. Sabe o que é legal? Derrubou essa árvore aqui, aquele pedaço da floresta ali vai cair e vai ter um pouco de grama aqui. Se eu derrubar essa outra árvore que está bem aqui na frente, acho que eu vou marcar para derrubar. Eu vou ter todo esse pedaço aqui que tinha floresta desflorestado, desmatado, vai ser grama, mas eu acho que eu não derrubo essas duas árvores ou eu derrubo. Não lembro. Acho que eu não derrubo. Então, o que eu vou ter dentro do meu assentamento? Vai ter parte do meu assentamento que vai estar dentro, que vai estar abraçando, engolindo a floresta. E isso é muito legal, porque isso significa não só que você vai ter uma floresta dentro do seu assentamento, o que é maneiro, mas você vai ter o spawn de servos ou servos que dão mais dinheiro, dão mais moedas que os coelhos. Além do fato de que é legal ter uma florestinha dentro do assentamento. Eu acho maneiro. Eu podendo preservar a floresta, eu preservo. esse arqueiro está indo ali para a torre do arqueiro. Eu gosto. Não é necessário. Não precisa. Mas por preferência pessoal, eu gosto sempre de deixar um arqueiro e uma torre grudado com o pia, porque é como se eu chegasse na minha ilha, na ilha que eu sei que eu já que eu tenho farol, que eu já limpei, né? Aquela seção da ilha de portais que está completamente segura e é como se fosse assim, uma lembrança. É uma lembrança. Aqui está a torre, esse arqueiro em cima da torre está marcando a minha vitória e me deixa mais seguro. Isso não tem nada a ver com a gameplay, isso não faz diferença nenhuma na sua jogatina, você poderia... Inclusive, eu nem precisaria fazer esse portão que eu pedi para os caras fazerem aqui para estender a minha base até aqui. Eu não precisaria fazer isso. Eu poderia deixar o meu assentamento do jeito que ele estava. Mas eu gosto. É preferência minha. Eu gosto de fazer esse portão até esse limite máximo. Eu gosto de estender a minha base. Está vendo? levantar uma muralha e agora a floresta está dentro do meu assentamento. E isso é muito legal. Isso é muito, muito maneiro. Pelo menos eu acho. tem um espaço de grama aqui na frente, vocês podem ver. E aqui, aonde outrora havia o portal, eu posso comprar o portal dos Creepers, as ruínas. Eu posso restaurar a ruína e transformar num portal para mim. Num portal para mim. vocês vão ver agora. Esse portal não vai mais, eu vou restaurar o portal, vou reconstruir o portal e ele não vai servir mais para os Creepers. Inclusive, o visual dele vai mudar. Olha aí. Agora é um portal de pedra que funciona para mim. E como esse portal funciona? Ele me leva para onde? Aí é que mora o detalhe. Você vai usar esse portal estrategicamente. Mataram um servo ali, eu já ganhei três moedas. Cada coelhinho dá uma moeda, o servo dá três. Eu vou usar esse portal para me ajudar no deslocamento dentro do mapa. Olha lá. você usa o portal, ele te dá esse olho de Tandera e você vai indo com esse olho de Tandera para a direita ou para a esquerda, tanto faz. E daí você tem que parar com esse olho em algum local. Só que eu errei. Eu vou errar duas vezes, então já vou adiantar. Eu errei porque eu parei em cima do morrinho ali e você tem que parar num local que não tenha nada. você não pode parar na frente de portões, você não pode parar na frente de construções, você não pode parar na frente de assentamentozinhos e de vagabundos, você pode parar na frente de árvores e você pode parar numa parte descampada, numa grama que não tem absolutamente nada atrás. Por quê? Vou explicar. Se você não quiser criar o... Bom, vamos lá, vamos lá. De novo, essa tentativa também vai falhar, tá? Eu também cometi um erro nessa segunda tentativa. Mas olha a velocidade com que eu tô me deslocando com o olho de Tandera. Eu vou parar aqui, não vai dar certo porque eu parei em cima do riacho, mas olha o tempo que eu ganhei me deslocando. E foi uma coisa assim, instantânea, né? foi um teletransporte. Vou voltar para o portal e agora pela terceira vez eu vou acertar o que eu tô querendo fazer, que é criar o segundo portal. E vocês já devem estar adivinhando para que que serve o segundo portal. tá vendo? A floresta dentro do assentamento que legal que fica e os arqueiros vão caçando os servos, vão pegando moeda com força, vai chegar a catapulta vindo ali. Vai chegar a uma altura que vocês vão ter tanta moeda que vocês vão querer que pare de entrar a moeda. Não é zoeira. E eu tenho que falar um detalhe bem específico a respeito das catapultas e das bestas, das torres de bestas para vocês porque elas consomem construtores. Mas eu já falo sobre isso. Parei num descampado, não tem nada atrás, só tem a parede. Então, dá para eu criar o segundo portal. E agora, quando eu usar esse portal aí, eu vou cair imediatamente naquele portal lá no final. E quando eu usar o portal final, eu vou cair imediatamente ali. Essa é a vantagem de você aproveitar os portais que você derrubou, reconstruí-los e transformá-los nos seus portais. Está vendo essa torre da besta? Está vendo que tem um construtor em cima dela? Tem essa torre aí e tem aquela torre ali na frente. Quando você faz a torre da besta, outra torre da besta aqui, quando você faz essas torres da besta, você vai sacrificar um construtor porque ele vai ficar ali na torre. Então, tenha em mente que o ideal é você ter quatro ou cinco construtores disponíveis para reparos e construções. Olha lá, eu usei o portal, vim imediatamente aqui para o fim, voltei aqui para a frente sem precisar ficar me deslocando. essa é a vantagem do portal. Então, se você quer ter cinco construtores e eu gosto de ter cinco disponíveis, vocês podem trabalhar com dois construtores. Eu acho um erro porque vai chegar momentos que vocês vão precisar desmatar cinco ou seis árvores e dois construtores. Você vai ter que ficar esperando os dois. Aí, quando os dois acabarem de derrubar a árvore, eles vão para as próximas duas árvores e assim por diante. E se você quiser construir dois portões ao mesmo tempo, você vai ter que esperar seus construtores levantarem um portão para depois eles levantarem o outro portão. E tem outro detalhe. Um construtor vai levantar um portão, o outro construtor vai levantar o outro, o que vai deixar ainda mais lento. Com cinco construtores, dois vão para um portão, dois vão para o outro portão e ainda te sobra um construtor de emergência. Enquanto isso. Aqui, aqui é o seguinte, vocês estão vendo ali que tinha um símbolo da bomba. Tem um símbolozinho da bomba ali na... Quando eu fiz... Deixa eu voltar aqui. Aqui, pessoal, eu vou fazer o upgrade do assentamento para poder mostrar para vocês uma coisa. Está vendo que apareceu um símbolo aqui. Eu vou mostrar. Eu vou parar com o grifo. Aqui, na cabeça, na reta da cabeça do grifo ali perto do burrinho tem uma... Do lado do negócio de contratar que flecha. Aí, parei bem na frente. Tem um símbolo de uma bomba com pavigo. Vocês viram ali que é caro para caramba, para contratar essa bomba. Esta bomba é exatamente o que vocês vão usar para poder destruir o portal, ou melhor, para poder destruir... Olha como é caro. Para poder destruir um ninho que fica dentro do portal da caverna. Eu também chamo de portal do ninho. Porque é de lá que os Creepers saem. Tem um ninho dentro da caverna que fica liberando Creepers. Então, você tem que levar esta bomba gigante lá para dentro da caverna e estourá-la em cima do ninho. Porque daí você limpa a ilha. Entendeu? Então, você vai ter que ter o upgrade da pedra, obviamente, e do ferro para poder fazer o upgrade do assentamento e poder comprar a bomba. Aqui, vocês estão vendo que eu estou comprando essas catapultas. Elas arremessam pedras contra os monstros. contra os Creepers. Se você comprar, vocês vão ver ali que tem um símbolo de um negócio meio avermelhado como se fosse uma labareda. Isso são munições de catapulta de fogo. De noite fica maneiríssimo o efeito. Porque eles ficam jogando essas bombas de fogo contra os Creepers. Quando o fogo cai no chão, quando essa bomba atinge o chão, faz uma labareda de fogo no chão e ilumina tudo. É muito legal. Vocês vão ver. Vai ter um ataque noturno. Eles vão usar essas bombas. Eles vão acumulando ali. Eles vão empilhando as bombas. Ali, está vendo? Empilha. São barris com pólvora que cai no chão. Tem pólvora e óleo. Quando elas caem no chão, eles caem no chão e fazem uma... Na verdade, é mais óleo do que pólvora. Faz uma labareda e queima os Creepers. É muito legal. É super efetivo. Super efetivo contra... Contra os Creepers gigantes. Os Creepers gigantes que conseguem destruir. São os mais fortes e os mais eficientes e os únicos que conseguem destruir as suas... Quer dizer, os únicos não, mas são os... Os que... Geralmente, são os que destroem os seus portões de ferro na base do soco. Além de ser... De vomitarem inúmeros Creeperzinhos. Eles ficam vomitando Creeperzinhos. Então, as duas melhores armas contra esses Creepers gigantes são os barris de óleo das catapultas e também as torres da balista. As torres da balista são perfeitas contra esse tipo de Creeper. e também são ótimas contra os Creepers voadores. Acho que dois ou três tiros de balista já derrubam estes Creepers mais fortes. Além dos Creepers alados, os Creepers voadores. Então, a balista é muito boa para isso, para a defesa. E para finalizar aqui o vídeo, que está ficando bem grande, é importante dizer que quando você vai construir a torre da balista, um construtor seu vai ficar em cima da torre. Então, se você quer ter quatro ou cinco construtores sempre à disposição, quando você for fazer essa torre da balista, você vai ter que contratar mais um construtor porque você vai perder um que vai ficar exclusivamente por conta da balista. Outra coisa, contratou a catapulta, você vai perder dois construtores porque a catapulta precisa ser operada por dois construtores. Logo, você vai ter que contratar mais dois para o lugar desses dois que você vai perder. Certo? Se você quiser operar o seu jogo com apenas dois construtores, sempre dois construtores, quer viver no limite, quer deixar a sua vida muito mais difícil, então, se você contratar a catapulta, você vai ter zero construtores porque os únicos dois construtores que você tinha vão operar a catapulta. Então, você vai ter que contratar mais dois construtores. Beleza? É isso por hoje. Um abraço e até o próximo tutorial. Valeu!